Os transportadores de passageiros da região metropolitana de Maputo já começaram a receber as compensações em atraso para fazer face aos custos dos combustíveis. Os pagamentos começaram na segunda-feira última. Segundo o administrador financeiro e dos recursos humanos da Agência Metropolitana de Transportes, Gedeão Alberto, o pagamento dos subsídios aos mais de 4 mil operadores de transporte poderá ser concluído dentro de três semanas. O responsável esclareceu que a remuneração não foi efetuada em finais de janeiro como prometido, uma vez que o governo ainda estava em processo de planificação e aprovação do orçamento do Estado. Salientar que a espera pelo pagamento do subsídio já dura oito meses, desde que o governo fez a promessa. Entretanto, a medida visa aliviar os custos de operação das transportadoras da área metropolitana do Grande Maputo, agravados pela subida do preço dos combustíveis.